Quando se aproxima o Natal Que seguiu por este rumo além Eu não sei se ela já me esqueceu Ou talvez como eu ela sofre também Não, não, meu bem Não me faz assim Deixe de me judiar Se você não voltar breve será meu fim Passa dia, mês e muitos anos Não me canso de esperar Se você estiver me ouvindo Vê surgir de um endereço mandar Então seguirei brevemente Pois depressa quero lhe encontrar Te darei tudo a fé, me abrigo Viverás comigo em um modesto lar Não, não, meu bem Não me faz assim Deixe de me judiar Se você não voltar breve será meu fim Deixe de me judiar Se você não voltar breve será meu fim Tchau 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 Tchau